JANTAR NO ELE D'AMPARO DE NOSSA SORA, 16 DE MARÇO DE 87 O Senhor está numa primeira revolução, revolução protestante. À primeira vista, como apresentam os livros, os manuais, etc., a grande causa do protestantismo foi – vamos dizer dar certo – orgulho e sensualidade produziram certos efeitos psicológicos que abriram o espírito para o divisame, depois com testações de que Lutero foi autor. Depois isso se espraiou em variantes do protestantismo e acabou-se. Agora, por que razão o protestantismo foi vencido? Porque dentro da Igreja Católica, no protestantismo, produziu cristalizações. E essas cristalizações conduziram a que aparecessem em sentido oposto espíritos como São Inácio Soiola, São Pedro de Alcântara, Tereza de Jesus, etc., etc., os grandes homens do Roberto Belarmino e tal, os grandes homens da Contra-Reforma. Então, eles se opuseram, puseram uma barragem. Conseguiram conquistar um terço do território perdido na Alemanha pelo protestantismo. Foi, sobretudo, o cordial Roberto Belarmino que conseguiu isso. Depois, conseguiram recuperar, assim, na França, conseguiram recuperar muita coisa. A França foi quase inteiramente uma nação... quase inteiramente não está bem. Foi, em larga medida, uma nação jansenista que acabou diminuindo muito o jansenismo protestantismo na França. Essa é importante. Bom, então, isso decorreu da derrota de uns sobre outros, da luta de uns sobre outros e da derrota. E está explicada a mecânica da Primeira Revolução. Se o senhor for examinar a Segunda Revolução, a Revolução Francesa, os senhores encontrariam o mesmo mecanismo. Levantou-se a Revolução Francesa, houve reações, houve o Schwanz, etc. E, de um modo geral, houve os excessos do terror que provocaram nos espíritos uma espécie de reação indignada que deu em que, pouco a pouco, a Revolução Francesa fosse recuando, em 1814 voltassem os Bourbons, e ainda em 1870, portanto, perto de 20 anos, 80 anos depois da Revolução Francesa, os senhores ainda veem eleições gerais na França para uma constituinte em que a maioria é grossa e monarquia. Quer dizer, portanto, vocês veem a luta dos princípios opostos. Portanto, essa visão não é uma visão errada, ela é uma visão verdadeira, mas não é uma visão completa. E, na medida em que ela não é completa, ela é errada. Porque quando os senhores vão examinar de perto o mecanismo dessa Revolução, da Primeira Revolução, o que levou a Igreja Católica a não conquistar, a não reconquistar, a não reconquistar os territórios que perdeu, foi sobretudo uma ganga de católicos relativistas, moles, que não são pão-pão, queijo-queijo, e que procuraram uma espécie de entendimento com a religião católica. Como também, de outro lado, os protestantes moles que procuraram um entendimento com a religião católica. E criaram um Pantanal mole inteiramente anti-protestantes, e protestantes não inteiramente anti-católicos. É uma grande quantidade de gente situada nos limites entre os categoricamente católicos e os categoricamente protestantes. E, à medida que foram crescendo, foi correndo o tempo, esses Pantanais foram corroendo o cerne e duro de cada lado, e preparando remotamente o vencedor de hoje, o ecumenismo. Quer dizer, no fundo, a luta descrita há pouco é verdadeira, mas ela não dava ou não fazia aparecer no tabuleiro o verdadeiro vencedor. O vencedor de amanhã não seria, para a religião católica, infelizmente, não seria o protestantismo. Não sei se diga graças a Deus, porque o vencedor é o ecumenismo, que é uma forma de protestantismo. Mas é uma forma mole de protestantismo que, por causa disso mesmo, não cristaliza os católicos, não indignam. Então, são os moles que são os grandes responsáveis pelo que vai caminhando tão mal a Revolução, a luta da Revolução com a contra-Revolução. Revolução Francesa. A Revolução Francesa, nos limites entre a Alemanha e a França, mas do lado da Alemanha, do Sacro Império, se elogiaram os dois irmãos Luís XVI, o conde de Provence, que é o irmão mais velho dele. Quer dizer, vinha logo depois dele, primeiro depois dele. Depois o conde de Artois, que era logo sucessivo ao conde de Provence. E os nobres emigrados, que saíram julgando que a Revolução ia demorar no máximo dois meses. E que passaram lá de 89 até 14, os senhores estão vendo, 25 anos, um quarto de século. E eles constituíram ali, com armas e recursos dados pela Áustria, pela Rússia, pela Prússia, constituíram um exércitozinho, pronto para invadir a França, no momento em que as potências germânicas mais a Rússia estivessem de acordo. Depois arrepentou a Revolução de Schwartz. Então, se houvesse ao mesmo tempo as duas invasões, seria uma tenace. Poderia ter derrotado a Revolução Francesa. Eu digo poderia, não é certo. Poderia. Agora, o que acontece? Veja que molezas entre os Schwartz, molezas entre os irmãos de Luís XVI, molezas daqueles emigrados que viviam se divertindo e dançando, na pobreza, hein? Mas levando as piruetas, as gentilezas e as graças como se estivessem em Versailles, desfibraram essa reação. Entre os Schwartz ainda houve cruzados. Precisamente entre os nobres não houve mais cruzados. Quer dizer, os descendentes dos cruzados não houve mais cruzados. É terrível ter que dizer isso. Mas o que nós podemos fazer é a mais pura verdade. Bom, o resultado disso é que eles pesaram mais a favor da Revolução do que os próprios revolucionários. O partido mole pesou mais a favor da Revolução do que os próprios revolucionários. Bom, o rei dos moles era no XVI. Hoje, os arquivos secretos da chancelaria de Viena estão abertos ao público. Eu não acredito muito nisso, porque eu acho que nunca nenhum país abre inteiramente seus arquivos. Tem sempre algumas coisas que têm reflexo político. O Imperador ainda se intitulava Imperador do Sacro Império. Não vi ou não? Era assim. No XVI tinha espiões junto aos irmãos dele, que mandavam contar para ele o que os irmãos estavam tramando. E os irmãos eram menos moles do que ele. De uma lei que passavam aos olhos dele como intransigentes perigosos. Cada vez que o Luís XVI estava informado de um exército de mole energia dos irmãos, ele escrevia uma carta ao Imperador e seguia por os carinhos secretos, contando, meus irmãos vão lhe pedir tal coisa. Não atenda porque essa não é a intenção. E sistematicamente, como Luís XVI, a esposa dele, era da família imperial da Alster, eles tinham confiança nos Luís XVI e faziam o que Luís XVI pedia. E todas as manobras que queriam salvá-lo eram desmontadas pelos bons ofícios dos espiões que lhe tinham junto aos irmãos. E ele era o mole. Eu acho que esse mole fez mais a favor da Revolução do que Danton, Mahat, Robespierre, qualquer coisa. Mas restaura-se os Bourbons na França. Depois que eram os Bourbons, em 1830, sobe um ramo colateral da Casa de Bourbons, sobe um Orléans, do que de Orléans ao trono. Bem, e a coisa continua. No mês de 1830, se situa todo o episódio da Dupliza de Berrifa alguns anos depois. Mas é uma nessa linha. Bom, depois a coisa vai rolando de um lado para outro, etc., etc., acaba indo até os Bonapartes de novo. Volta Napoleão III ao trono. Depois cai. Quando ele cai, o povo francês, num Elan único, restaura de novo os Bourbons no trono. Por bom olhar. Bem, por razões que seria muito longo estar dizendo aqui, afinal de contas, quem é que acabou liquidando o caso? O presidente provisório da República, quem é que tinha? Os senhores estão pensando que era um homem, não sei, da ralé do povo, mas não. É o Marquês. O Marquês do interior, Marquês da Bretanha, uma coisa assim. Marquês de Mac Mawon. Bem, almirante e com certo prestígio militar. E ele, com a condição dele de Marquês e com o prestígio militar que ele tinha, sabotou inteiramente a restauração da monarquia. A ideia era dos Moles. A ideia era dos Moles, o senhor sabe bem o que quer dizer? Era dos indecisos. Mas é o Maremagno, o Pantanal dos Moles que conduz a isso. Guerras carlistas na Espanha, no século passado. Os carlistas eram os legitimistas, e os ilusosos eram um ramo que não tinham direito ao trono, enfim, qualquer coisa assim, mas sobretudo um ramo de ideias liberais. Os carlistas tinham ideias conservadoras, ressonadas, contra-revolucionadas. Os reguetés carlistas lhe conduzem uma luta heróica até as portas de Madrid. Chega lá, o pretendente ao trono, carlista, vai e fica, se cerca a Madrid. E a cidade de Madrid, dominada pelo pretendente liberal, se intitulava rei, e o pretendente legítimo, com as tropas vencedoras na mão, vinham vencendo desde o norte até Madrid. Chega lá, no dia que estavam esperando que ele ordenasse ataque a Madrid. Ele ordenou uma procissão com uma imagem de Nossa Senhora do Carmo em torno de Madrid, cantando músicas, sacas, etc, etc, etc. E eu desconfio que estava combinado com o governo de Madrid. Eles não fizeram reação nenhuma, os que estavam dentro, não tiraram nem nada. Terminada a procissão, declaração dele. Nós vamos nos entregar. Porque eu pedi à Nossa Senhora do Carmo para derrubar as muralhas de Madrid. Como? Bom, se não derrubaram, é porque Deus não quis, vamos nos entregar. Mas ele sabia que tinha gente mole com ele ali, e que ele não querendo se entregar, lo quiso el rey e tem que entregar. E o resultado é que a história da Espanha tomou como surpresa. São os moles. Straight Donellos. Que brilhame de novo? Parece quitar seja todos vocês. Um e aí pode estar aqui enquanto o pessoal vai forcer. O que é isso?